Agora Kleber, a gente vai falar sobre o turismo rural. Nós temos trazido aqui algumas reportagens sobre turismo rural no Paraná, mas também tem no estado de São Paulo, né? Isso mesmo, então vamos conhecer a Rota da Cachaça em São José do Rio Preto. Estão na telinha aí para a gente acompanhar essa rota. Na propriedade rural é oferecido um café da manhã típico da fazenda. Eu tenho 60 anos, já faz uns 45 que eu não venho em um lugar de sítio, fazenda, esse lugar é muito bom. É tudo diferente, é tudo de bom, faz bem para a alma, corpo, maravilhoso, maravilhoso. Depois do café, os turistas podem conhecer cada cantinho do local, ver os animais, sentir o aroma das frutas no pé. A casa antiga desperta a curiosidade e a nostalgia. Carlos se recordou da infância na roça. Há 50 anos atrás eu morei numa casa igualzinha a essa. Eu vi o fogão, eu me lembrava que eu sentava em cima do fogão para aquecimento, a calda madeira, minha mãe fazendo comida. Antes de pegar a estrada, uma parada para degustar doces artesanais com uma boa e velha cachaça. Eu gostei bastante, principalmente do de laranja, o do pé do mamoeira eu não gostei tanto, mas é um gosto muito diferente. É hora de entrar no ônibus e seguir viagem contemplando as paisagens rurais do noroeste paulista até o segundo ponto da rota, um engenho de cachaça em Cedral. O proprietário explica cada detalhe da produção da bebida, obtida a partir da cana de açúcar. A rota da cachaça foi planejada por uma empresa de turismo rural de Rio Preto nos moldes das rotas dos queijos e vinhos do Rio Grande do Sul e mostrou que veio para ficar. Este é o segundo passeio e a procura é grande. Os turistas provam e aprovam a qualidade e o sabor da cachaça regional. É maravilhoso porque além de você curtir essa natureza linda, você está aprendendo cada hora uma coisa diferente, não é mesmo? E teve até uma francesa que veio conhecer a cachaça da região. Então é muito bom, mas é muito forte também. Mas vale a pena de experimentar essa cachaça. Aqui são produzidos dois tipos de cachaça, a branca, a amarela e o licor de frutas. 5 mil litros de bebidas são vendidos por ano. A expectativa da rota da cachaça é aumentar a divulgação dos produtos regionais. A cachaça no meio que ela é muito descriminalizada. E com essa rota da cachaça a gente vai poder mostrar que o produto não é o vilão que todo mundo apresenta. E sim uma alternativa de bebida muito boa perante todas as bebidas que a gente tem hoje no país. Está interessante essa reportagem. Quem não conhece ainda pode ir lá em São José do Rio Preto para conhecer essa rota da cachaça. Isso, muito interessante mesmo. E no Paraná também existem algumas cidades, alguns municípios que tem essa produção de cachaça artesanal também. Marialve é um deles, Amaro. Pois é, tem bastante coisa nesse Paranazão afora. O pessoal pode conferir e pode sugerir também para a gente fazer reportagem aqui na região de Maningá.